Banda Arruba Amiga, enquanto estás chorando por ele Enquanto estás sofrendo por ele Ele está nos braços da outra Amiga, se você estivesse dentro do meu coração Pra sentir o frio da minha solidão Garanto não estaria me julgando assim Como sua melhor amiga eu não aguento te ver infeliz Eu sei que você só quer o meu bem Mas eu sei o que é melhor pra mim Você está louca, louca, louca Eu não estou louca, louca, louca O que se passa na sua cabeça? Porque não amo alguém que te mereça Queria que fosse fácil assim Amiga, eu não consigo dar um fim O que se passa na sua cabeça? Porque não amo alguém que te mereça Queria que fosse fácil assim Amiga, eu não consigo dar um fim Onde eu vou conseguir Iba da lupa Iba da lupa Diz amigo Como sua melhor amiga eu não aguento te ver infeliz Eu sei que você só quer o meu bem Mas eu sei o que é melhor pra mim Você está louca, louca, louca Você está louca, louca, louca Eu não estou louca, louca, louca O que se passa na sua cabeça? Porque não amo alguém que te mereça Queria que fosse fácil assim Amiga, eu não consigo dar um fim O que se passa na sua cabeça? Porque não amo alguém que te mereça Queria que fosse fácil assim Amiga, eu não consigo dar um fim Onde eu vou conseguir? É amiga, espero que sim Eu não aguento ver você sofrer